e isso faz toda a diferença e no público o Trump continua recebendo um carinho absurdo você vê no dia seguinte teve o UFC em Nova Jersey se não me engano e olha a forma como o Trump foi recebido ele entra como se fosse um lutador olha para o Trump que político é recebido assim olha isso a população é um belírio será que o Biden consegue assistir uma luta dessa? o Trump está bem, está emagreceu, está bem olha o jeito que o cara anda olha a imponência, olha a diferença para aquela postura de velho decrépito do Biden é assim um estádio indo abaixo e não satisfeito não satisfeito é isso aí galera vamos reagir a mais um vídeo aqui do Paulo Figueiredo Show trazendo a sua análise política sobre o Brasil interligando juntamente com os Estados Unidos a gente vê um reconhecimento ao Trump no mesmo ou mais forte ainda do que aqui do Jair Bolsonaro acho que cada um a sua proporção no seu país de maneiras diferentes ele conseguiu arrecadar em 24 horas uns 300 milhões de reais muito mais do que o o ex-presidente Bolsonaro mas o país lá é um país de primeiro mundo então provavelmente a repercussão lá é bem maior o homem é ovacionado aí em todos os lugares que ele vai inclusive ele é mundial né o Bolsonaro eu não sei se está nessa proporção de ser mundial mas o Trump é vamos lá ver mais um vídeo deixa o seu like se ainda não é inscrito se inscreva no canal ele vai lá cumprimenta o Trump e dá voz ao que a população está vendo porque no mundo da luta é é muita 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 gente muito mais favorável à direita do que à esquerda porque a luta é natural a luta é se você entende a necessidade de lutar difícil você ser de esquerda claro que tem mas é muito menos né se compara com os outros esportes então você tem depois da condenação as pesquisas não mudaram o carinho do público não mudou só aumentou e o Trump tem uma arrecadação gigantesca tem o outro lado da história claro que tem muita gente que está louca com a condenação do Trump e quem são essas pessoas? pessoas muito importantes vamos ouvir o condenado a prisão aqui nos Estados Unidos é um ex-presidente que é candidato a presidente e lidera as pesquisas então a gente pode ter uma situação que é bem possível de um condenado passar a exercer a presidência dos Estados Unidos um condenado por um crime pode concorrer à Casa Branca inclusive ser eleito e assumir a presidência dos Estados Unidos ainda que ele acabe atrás das grades e as consequências podem ir para além da corrida eleitoral isso gera um impacto na democracia americana que fica mais fragilizada mais enfraquecida humm democracia americana quer dizer que esse condenado chega ao poder a democracia fica enfraquecida rapaz mas é condenado por corrupção e lavagem de dinheiro ou é condenado por ter classificado peraí deixa eu entender Guga me ajuda aqui por favor se o cara é condenado por ter contabilizado de forma errada o dinheiro que ele pagou num acordo comercial é uma ameaça para a democracia o outro lá que foi condenado por corrupção lavagem de dinheiro e não foi por um júri de democratas e um promotor pago pelo Jorge Sousa não, não, não condenado em três instâncias três instâncias pode ter todos os problemas processuais mas condenado em três instâncias é muita condenação em dois processos será que aí não é ameaça para a democracia me ajuda a entender Guga socorro porque aí não é aí é festa da democracia aí é vitória da democracia ah porra vocês são uns picaretas você não é comentarista político isso é picareta isso é picareta coisa mais ridícula o Paulo do Hipócritas Paulo Sousa meu querido amigo manda um abraço para ele fez um ótimo vídeo zoando a respeito né mas eu digo para o Paulo é difícil você competir com esses caras velho difícil porra Paulo você me desculpa não dá para competir fazer humor no Brasil é impossível como é que você vai competir com o Guga Chakra esse troço é hilário esse troço é hilário o grau de dissonância eu não sei se é dissonância cognitiva ou gaslighting não dá para explicar hoje no programa eu já sempre explico esses dois temas pesquisem dissonância cognitiva ou gaslighting eu não sei qual dos dois no caso do Guga o Guga ele é muito tadinho ele tem o QI ali 96 97 mais ou menos e se ele achar que eu estou caluniando ele não tem problema prova que eu estou errado faz um teste de QI e apresenta um resultado maior duvido que aconteça então eu nem imagino que seja gaslighting na verdade o que que é isso né eu isso é o mestre mandou não foi a Globo que inventou isso a coisa fica ridícula no Brasil porque é a cópia do que está acontecendo nos Estados Unidos então o que que o Guga está fazendo ele está repetindo o que que ele ouviu aqui nos Estados Unidos aqui nos Estados Unidos a imprensa democrata está meu Deus um condenado e tal e no Brasil como eles repetem tudo que eles dizem aqui nos Estados Unidos fica essa coisa meio ridícula mas é por isso que eu digo pra vocês que não adianta esses caras tentando entender a política brasileira sem entender o que se passa na política global e principalmente na política americana por isso que eu fico enchendo o saco de vocês com pauta dos Estados Unidos o tempo inteiro por isso que tem tanta notícia dos Estados Unidos no paulofigueiredo do show.com porque vocês precisam saber de onde vem a ordem porque tem uma ordem vindo de algum lugar e eu vou dizer pra vocês hoje de onde vem a ordem está aqui de onde vem a ordem pra chamar criminoso condenado em todas as oportunidades do filho do Jorge Soros está ele aqui democratas deveriam referir-se a Trump como um criminoso condenado em todas as oportunidades a repetição é a chave pra uma mensagem de sucesso e queremos que as pessoas rejeitem a ideia de contratar um criminoso condenado pro cargo mais importante do país a família Soros que financiou a campanha dos promotores em todo o país mas financiou muito mais do que isso financiou muito mais do que isso o cara que financiou a campanha do promotor que condenou o Trump e o cara que agora veio com todo esse plano de inviabilizar o candidato popular de direita através do judiciário está mandando a imprensa e a Globo obedece falar sem parar é um criminoso condenado é um criminoso condenado é um criminoso condenado soa familiar pra você essa estratégia de um bilionário utilizando o judiciário pra inviabilizar o candidato popular da direita e se eu te disser que essa é a mesma turma por trás da condenação do Bolsonaro no TSE a mesma turma que hoje transformou o Bolsonaro em inelegível se você não acredita em mim depois de tudo está aqui o think tank que manteve parceria com o TSE é financiado por quem? Soros TSE não estou mais falando dos Estados Unidos está aqui a Open Society Foundation do Jorge Soros financia o Instituto Garapé que colaborou com o TSE entre 2022 e 2023 sem custos aos cofres públicos está aqui firmaram parceria com o Instituto Garapé do TSE a partir de um termo de cooperação em 11 de novembro de 2022 a assessoria especial de enfrentamento à desinformação solicitou o contrato e aí você entra aqui Sleeping Giants Brasil Fundação Escola Superior da Defensoria Pública e eu não preciso já mostrei aqui para vocês várias coisas do Soros além dos Sleeping Giants a agência pública que fica aquela menina que eu esqueci o nome fazendo noticiazinha para difamar o que a gente faz nos Estados Unidos trabalhando com o TSE tudo financiado por Soros lacares dos Soros putinhas dos Soros o Instituto Vero lá acho que é esse o nome porque tem que ser alguma coisa que é sliding no nome do Nilip Feto financiado pelo Soros esse é o TSE que utilizou o mesmo expediente ou seja e o mesmo a mesma turma do judiciário que também está tentando botar o Bolsonaro na cadeia e é por isso que eu falo se você não entende essas engrenagens que tem por trás fica fazendo discussão política no dia a dia no clarejinho não tem condições de participar do debate público é por isso que eu trago essas pautas aqui porque ninguém vai trazer isso para você preste atenção no que está acontecendo tem um cara ou na verdade um grupo de um punhado de bilionários querendo decidir quem vai mandar no mundo esse cara está alterando está tentando alterar o resultado da eleição americana talvez na direção oposta que ele quer mas no Brasil ele foi bem sucedido no Brasil ele foi bem sucedido o tema do meu vídeo na PragerU se você não assistiu assista eu vou colocar ele português legendado no site ontem a PragerU colocou é um vídeo extremamente ousado talvez o vídeo mais ousado que eu tenha feito nos Estados Unidos explicando como o TSE do Alexandre levou o Lula à presidência o que não deu para dizer ali no vídeo mas eu disse no congresso é que boa parte disso foi financiado por esses caras pelo Jorge Soros o Atlantic Council que criou todo o framework teórico utilizado pelo Alexandre financiado pelo Jorge Soros então o cara decide quem vai ser o presidente do Brasil e quem vai ser o presidente dos Estados Unidos e nego chama essa porcaria essa bosta de democracia instituições democráticas ela vai pastar a porra democracia é vocês fecharem rede de televisão amando do Sleeping Giants financiado por um bilionário de fora essa bosta não representa mais ninguém ou vai dizer que a Rede Globo repetindo aqui um condenado representa alguém hoje em dia é uma máquina de manipulação agências bancadas pelo Soros juiz fazendo convênio com bilionário Soros e companhia e claro não adianta por enquanto vai ter um tempo vai ter uma galera que vai cair no conto do vigário sempre tem as pessoas desavisadas tem gente que a informação não chega e isso faz parte do jogo democrático mas você tem a frase que é atribuída ao Abraham Lincoln que diz o seguinte não é do Abraham Lincoln provavelmente mas é uma dessas frases atribuídas que diz que você pode enganar a todos por algum tempo ou enganar a todos por algum tempo ou a alguns o tempo todo mas você não pode enganar todos o tempo todo e eu estou mostrando que a conta chegou nos Estados Unidos e a gente está vendo os números do Trump mas a conta está chegando no Brasil igual a gente vai falar sobre a aprovação do judiciário no menor patamar da história de 14% a gente já vai falar disso daqui a pouco mas você tem um Lula com um ano e meio de mandato menos que isso afundando vejam essa notícia lembrando que todas as notícias que eu coloco aqui praticamente estão no meu site paulofigueiredoshow.com de graça não tem propaganda no site é um site muito bom para você saber quais são as notícias relevantes tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos eu dou uma ênfase muito grande no noticiário americano embora dê também no brasileiro mas é porque não tem cobertura que preste sobre Estados Unidos no Brasil então eu acabo tendo que gerar ali informações para vocês mas se vocês viram essa notícia que os números de eleitores que acham Lula melhor que o Bolsonaro despencou está aqui a preferência dos eleitores entre os governos de Lula e Bolsonaro sofreu uma queda de 13 pontos desde janeiro de 2024 não estou falando de 2024 no início do ano 51% dos eleitores declaravam que a gestão petista era melhor em março a taxa já era 44 agora 38 é uma coisa impressionante e está aí quanto tempo vai durar um governo desse quando você olha a situação por regiões eu acho que acabei não colocando a notícia que a Suhele me mandou aqui não sei se ela me mandou depois mas quando você olha pelas regiões a única região que mantém ainda o Lula ainda tem uma visão melhor do que o Bolsonaro é o Nordeste e claro que o Nordeste é a pior região do país as coisas são ditas assim geram ah meu Deus ele disse que o Eduardo Bolsonaro falou que o Nordeste é a pior região do país pô mas é claro que o Nordeste é a pior região do país pior IDH pior escolaridade pior saneamento pior é tudo infelizmente o Nordestino não é pior aliás o Nordestino é lugar de gente valorosa gente que trabalha duro como em todo o Brasil mas que o Nordeste está numa situação pior do que o restante do país é uma questão objetiva não é uma questão de polêmica e a informação não chega ainda como deveria chegar muitas pessoas só tem como fonte de informação ainda essa bosta de rede globo e etc e eu já trouxe aqui no Paulo Figueiredo Show comprovação de que as pessoas que se informam pelas redes sociais são muito mais propensas a desgostarem do governo atual desaprovarem o governo atual do que as pessoas que se informam pela televisão e pelo rádio agora você imagina essa situação a gente a gente nem começou a sofrer as consequências do buraco onde o Lula está nos enfiando então vocês imaginem como é que a gente vai estar daqui a quatro anos bom pessoal é isso aí se vocês gostaram do vídeo se inscreva aqui no nosso canal deixe seu like sua opinião se vocês acham o que está acontecendo no mundo né é uma coisa extra cabulosa demais eu intitulo aí do pré-apocalipse né se a gente for pegar o que está escrito na bíblia e o que está começando a acontecer e essa tal agenda aí 30 bate viu é um livro que foi escrito alguns mil anos atrás e mesmo assim consegue encaixar perfeitamente as coisas que estão acontecendo agora né multibilionário financiando coisas ruins por que motivo qual é a finalidade disso a gente fica curioso né o cara ao invés de estar salvando vidas alimentando as pessoas na África né ele está financiando governos financiando pessoas a teoria da conspiração só o bobo que acha né só o bobo pesquisa aí quem é esse cara aí pesquisa quem é o sorinho aí que vocês vão ver o que esse cara já fez e o que ele faz né vai ver aí quem é e o que faz coloca o nome dele aí que vocês vão ver quem ele é e o que ele é capaz de fazer o que ele já fez são coisas assim que eu prefiro não falar aqui pra não não correr risco né mas é é negócio cabuloso coisas cabulosas né agora vamos tá aí na torcida né pra que o Donald Trump vença mesmo sendo condenado mesmo sendo preso por é igual gente a gravidade dessa denúncia aí ela é a mesma tem o mesmo nível ali da importunação às baleias né é a mesma pegada não tem gravidade nisso o negócio é que os caras querem inventar algo que não tem eles não acham nada aí o que que eles fazem ah não achamos nada aqui no cara vamos inventar vamos colocar vamos procurar sempre tem todo mundo tem alguma coisa todo mundo pessoa que tem mais de 30 anos ali se for procurar em algum ah numa festa isso vai lá investiga e vai achar alguma coisa de alguém de todos eles e esse bidem aí se os caras quiserem achar do bidem não precisa fazer muito não precisa se movimentar muito olha o tanto de notícia que saiu dele aí de sites cabulosos né de fotos sinistras envolvimento com com as coisas sinistras e por que que não é feito nada porque tem alguém ali muito forte por trás de tudo isso infelizmente financiando toda essa bagaceira eleições eleições partido de bolsonaro poderá lançar nome próprio para sucessão na câmara urgente justiça determina busca e apreensão na sede do PT gente isso aqui para mim é para mostrar para os adeptos do barbudinho olha o que eles estão falando aí é mentira é o careca não é não joga no mesmo time do barbudinho joga isso aqui vamos fazer uma busca aí eles tiram tudo aí entendeu tira tudo deixa nada a gente vai mandar uma busca aí beleza só para dizer que nós não está no mesmo time aí a população está meio inflamada aí eles vão ver que realmente eles não jogam no mesmo time vamos lá vamos fazer busca no PT beleza não beleza beleza tudo boa show de bola boa estratégia essa estratégia é da boa vou tirar tudo depois eu volto tudo aqui de novo é o que a minha mente diz depois de tudo que eu presenciei depois de tudo que eu vi Lula omite que brasileiro foi morto pelo grupo é Lula é o Lula né o jornal faz revelação e afirma que música pode assumir o papel de conselheiro de Trump em novo governo meu será que vai ficar fracos cara será tá maluco em meio a conversas ao pé do ouvido motivo das gargalhadas de Lula e Pacheco na posse da câmara de Lúcia e é revelado é revelado mas gente vou ficar por aqui porque minha garganta já não está conseguindo mais o o que é o